As imagens que vocês vão ver agora são do aeroporto internacional de Cabu. As imagens chocam. Várias pessoas tentam correr desesperadas atrás de aviões para tentar fugir do país. O mesmo acontece em portos e estradas do Afeganistão. Ou seja, todos os moradores afegãos estão tentando fugir do país de qualquer maneira para tentar evitar que o extremismo volte às suas vidas. As imagens chocam. Nestas imagens, várias pessoas estão correndo atrás de um avião que está se preparando para voar, para fugir de vez do Afeganistão. Este vídeo mostra um avião em pleno voo e pequenos pontos mostram pessoas caindo da aeronave. E aí E aí E aí E aí Obrigado.